Música 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 E... Boas pessoal Daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo manos Para mais um grande weapon show aqui no canal Um weapon showzinho que vocês já sabem Todas as semanas tem sempre um Hoje com uma arma muito especial manos É verdade uma arma muito especial e quando digo especial É tipo mesmo muito muito especial M4A1S manos Icarus Fel Esta arma é original de fábrica Está com... não está original de fábrica Vale cerca de 140 euros E agora a piada manos A arma saiu a minha linda namorada Que está ai comigo hoje Está ai comigo hoje Olá É verdade manos eu estou ai com a Filipe Porque a arma saiu a ela manos Vejam bem a caga manos Ela estava a fazer uma missão Na Operation Bloodhound E dropa... Juro-vos Eu sinceramente não sei como é que ela teve a caga Mas juro-vos mano Eu já passei tipo... Um montão de missões Mas com um montão Muitas mesmo Tipo já passei para ai 40 missões E não me saiu... Só me saia armas de merda Ela passou para ai tipo que a 10? Não sei... Passei para o nível 3 Exatamente eu estou quase a nível 10 manos Tipo quase a nível 10 E a melhor coisa que me saiu foi uma arma de 20 centimos Ela passou para o nível 3 e sai-lhe uma Icarus Fel Original de fábrica Manos isto vale 140 euros Vale 140 euros Ai morri 140 euros Eu até a trouxe que é para vocês verem O piso que ela teve É que foi muita sorte mesmo Ah foi skill não Foi skill E ai depois não tenho essa cena de dizer Foi skill! Skill de... Passar uma missão e sair um Icarus Fel Manos a sério esta arma é linda E por uma arma faço sempre duas Olha foi ela que me matou Olha a sec! Não dá para disparar para ti Olha está de um gajo Estava de disparar para o avião Olha está de um gajo atrás de mim Enfim! Enfim! Fala amor Não se fala assim com as pessoas Era brincado Mas manos digam ai nos comentários o que é que vocês acham de arma Eu por norma Faço sempre por weapon show duas armas Mas na minha opinião Estás aqui atrás de mim Estás aqui atrás de mim? Na minha opinião Na minha opinião Mas na minha opinião foi digamos Uma oc... A sério? Ok Matei o gajo Matei o gajo com um tiro nos pés Manos na minha ocasião Epá é uma ocasião especial Eu por norma faço sempre duas armas O weapon show é sempre com duas armas Mas... Pá Uma noticia destas Digamos que sair uma arma destas Aqui neste caso da Pipinho E é mesmo verdade manos Quem tem adicionado no facebook sabe É peta de certeza! Foi mesmo só para teres mais feedback Como é que... Já Já É pá é o normal Não manos A arma ser o mesmo a filipa Ser o mesmo Esta e caros fail Original fábrica Digo-vos Eu as vezes ainda penso Ela mesma Quando saiu a arma quase nem se acreditou Não é? Mas pronto Ainda fiquei a peito estúpido a olhar Ainda fui ver se aquilo no meio tinha vírgulas Já manos Não dá a pensar que a arma custava tipo 1 e 40 Eu próprio Não mas 2 e tal sei lá Uma treta assim de género agora 140 Eu não tenho essa sorte todos os dias Mas foi uma caga do caraca Porque a mim não me sai nada disto Enfim A vida não me esta a correr bem Vamos dar-se a ir em caros fail Isto fez muito sentido para não? Não Não Viste a me estar a correr bem Estás ao meu lado Ohhhh 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 Fui fofo Eu vou morrer Vais morrer amor Estás sempre contigo Mori Mori Não vou ser fofo outra vez Amor X-A Estou a matar É só para ouvir Depois sabes que depois não é Vou tratar mal Pois exato Como é que se diz É assim É brincar Só não se acredita mesmo Mas É um knight de mão namorada Não sei o que Não não Manos é verdade manos Mas pá a sério É verdade que tens mão namorada? Não não sou Não Tu é que disseste é verdade mano É verdade Não manos Mas a verdade é que tipo Pá a sério Digam aí nos comentários que é que vocês deixam da arma Eu na minha opinião Posso ser um tipo WTF que raridade roxa 140 euros Manos é verdade Podem ver no mercado Pô Estás no segundo lugar contigo Estás à frente Mas estou no segundo lugar Eu nunca estive no segundo lugar Estás com gasto tantas skills como eu 16-12 é quase Até Sério? Ah está a ver que o gajo morreu Está aqui um gajo parado aqui no nada WTF mano e mexeste E morreu E morreu Mas e há manos digam mesmo nos comentários que vocês deixam da arma Na minha opinião a arma Sinceramente Não vale o preço dela Estou a falar a sério Tipo Acho que tipo 140 euros Uma arma roxa é abusada A arma devia ser Tipo Bermelha Ou cor-de-rosa Mas isto é a minha opinião A arma devia ser Pelo menos Pelo menos A raridade devia ser rosa E eu acho que o preço dela Tipo No máximo 10 euros Estou-vos a falar a sério Não Original de fábrica Pai uns 15 A arma é bonita e há Mas tipo 15 ou 20 euros Olha não mais que isso Não mais 15 Na minha opinião Ela devia custar 15 ou 20 euros Mas ela vale 140 Mas deve ser pela raridade Porque a única maneira de vocês conseguirem Não há uma caixa de arma É em drop Exatamente É em drop E na Operation Bloodhound Eu não sei se ela depois vai ficar disponível outra vez Pai mas e há manos É o que eu digo Se quiserem comprar uma arma desta São suficientemente malucos Porque O preço dela é abusado como tudo Mas pá Mas sem dúvida a arma é bonita Linda Perfeita Só a Filipe é que é mais perfeita que a arma Se não Não Pai eu acho que tirei hoje o dia Para ser extremamente fofo Eu só posso E há manos By the way Já estou Já estou com a medalha De 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 silver Na Operation Bloodhound Já consegui passar Algumas estrelas Estamos agora a fazer rush Para a medalha de ouro Vamos ver se vamos conseguir Aí está Também era a falar a centra Conseguir acabar Ai o gajo lagou aqui What the fuck Mas vamos conseguir acabar a operação Em melhor Em melhor rank Era a Ficha acabar pelo menos em ouro Portanto vou fazer por isso E aí eu acho que consigo fazer Basta eu jogar um bocado CS também Um gajo mitra um bocadinho Ela consegue Boas mano Morto Ali outro O que é que anda a fail aqui Oh my fucking god Ai as vezes Aparece mano Pô o meio está mano É no boneco Eu vou jogar a Ficha Acho que esta Icarus Fell Até Não é filpa Não é fel Acho que é fel Só se fel tinha dois eixos Ah tinha dois eixos É fel Icarus Fell É tipo É digamos Como se fosse tipo Pelo Pelo de Icarus Nem sei bem o que é um Icarus Mas pronto Algum animal É um animal Icarus Ai eu acho que não Tipo isso Olha Inventaram o nome Deixaram bonita Olha Olha matei o gajo SP Uau Ah morri Oh my fucking god Mas e a mans Bora deixar mais aí um mega likezinho Quem está aí Quem gostar da arma E quem achar que isto foi uma borra total Ou foi skill Escrevam Quem achar que foi skill Mete barra Barra não Escreve aí Hashtag foi skill Quem achar que foi uma borra total Escreve hashtag borra Vamos ver quem é quem Seriamente uais foi borra Seriamente uais foi borra Seriamente uais foi borra A filipa diz que é skill mesmo Só para meter nois Só para maziar Porque ela Manos eu estava a dormir Vejam bem o que aconteceu Eu estava a dormir Tipo numa boa mesmo Eu pus o despertador E melhor Não pus o despertador hoje Então eu adormeci Então estava eu a dormir na boa E nada A filipa liga-me Olha altamente O humor ligou-me Eu vou pensar para mim Manos Ela começa aos berros a dizer OLHA SEI UMA AIRBA Eu tinha acabado de acordar Juro-vos mesmo Manos Tipo Eu fiquei tipo O que é? 140 euros Fiquei tipo Fiquei feliz por ela Mas ao muito tempo Olha eu estava a dormir Não mas foi engraçado Foi engraçado Eu não sei Não está a brincar Não não foi piado Foi piado tipo Em vez de ligar tipo Não é? Olá meu amor OLHA SEI UMA ARMA 140 euros E fiquei bem tipo Oh my god Puto de piss Juro-vos mano Teve mesmo caga Muita caga mesmo Estou-vos a falar a sério Porra Eu é que não tenho esta sorte Só tenho a sorte de a ter na minha vida Se não E já tens muita sorte E achas que é zar isso é? Não já tens muita sorte Basta ter isso Basta ter contigo que a minha vida já é perfeita Então não reclames Olha um ogro Foi forçado Foi forçado Este foi forçado Foi forçado Foi tipo pedir muito Não mas a arma está no meu mundo Olha eu posso ficar com ela agora? Não Muito direta mesmo Não Of course not Tentei tentei Uma pessoa tem que tentar Oi então Tem que tentar Houve um puto que disse Ai e tal porque é que não compras uma arma E não dás a nada Eu digo nope Já lhe dei uma boom E já foi com sorte Mano já tentei cholar ai qualquer coisa Mas vamos ver se tenho sorte Já te dei uma boom Já te dei uma boom Mas não foi hoje Não mas já foi Já te dei Se isso meio card de férias eu dava-te uma dragon lord Ah sim Novas da uma escolha em preço Nem podes comprar mas pronto Brinks Ah mas dava-te uma arma a tua escolha Isso dava-te Sei lá até 20€ tipo Quer algo A nova Mas ela vai caro Junta 200€ E depois dá a jump Claro e com 200€ pegava em tempo Mas é de férias eu passámos uma noite juntos Uma noite uma saída fixe Então pronto Que é muito mais bonito e muito mais interessante E mori E morreu Não é Tens que admitir que é muito mais Porque o dinheiro é Acho que é muito mais interessante Que gastarmos connosco Do que comprar armas Com armas? Não não Melhor mas melhor Armas melhor Olha o Nightfall Roubou-me aquilo isto Assim não funciona bem Ah sim Nightfall A queda do Night Eu nunca vou cair mano Porque eu sou imortal Ah quentadera Então morre Assim podiamos viver internamente Um vampiro Um vampiro Olha você fofo Oh my god Tu ouviste isto? Eu não posso ir ao vampira Mas eu disse assim podiamos viver internamente E vivendo E vivendo e internamente Até depois da morte É impossível Vamos hoje para o inferno É pá É que eu sinceramente não tenho cara de ir para o céu Pois não Logo tu E eu acho tu também não amor Eu sou bem querida Estás a brincar E eu não sou Mas eu sou mais E que eu sou porque és mais Agora eu vou para o inferno Tu vais passar Sou muito mais bondosa Oh sim És mais boa bondosa Eu acho um... Sou bondosa Lá porque matar pessoas não quer dizer nada Aí está Inferno garantido Passo gratuito Free pass Mas e a mano já te metes É certa pessoas É não é mal pena também matar tua gente Eu morri Manos O Deadmatch está a chegar ao fim Até trouxe um vídeo com a Filipe Ou seja Oh mate Não me trouxe vídeos com a Filipe Estava com que eu tinha morrido Foda-se Tinha que morrer logo a seguir Ohhhh Manos Bora deixar o vosso mega mega like Digam o que é que vocês acham de caros fel Original de fábrica A cerca de 140 euros Bom respeita aí Muito fast Issoinhos Adeus Até a próxima É isso manos Conto com o vosso grande apoio Então a gente vai escrever Hashtag borra Hashtag skill Dependendo da vossa opinião Na minha opinião Hashtag borra Mas é isso manos Veja-vos no próximo vídeo Fiquem bem E foi Música 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 Música